E aí, vamos começar o programa, adivinha? Falando de política. Bom, com o vazamento monstro da delação do ex-executivo da Odebrecht, o Cláudio Melo Filho, que atinge a cúpula do Congresso e do Planalto, a temperatura na capital federal subiu ainda mais. É pra lá que a gente vai agora conversar com ele em nossos olhos e ouvidos em Brasília, Zé Maria Trindade. Trindade, muito bom dia. É isso, muito bom dia, bom dia a todos. Eu digo, essa história da delação já estava mais ou menos contabilizada, mas é que a crueza dos detalhes, de uma forma tão explícita, assusta. E o interessante é que a gente vê que os políticos estão, aos poucos, perdendo o monopólio da política, porque não há mais possibilidade de nenhuma previsão para a disputa em 2018. No final de semana, o presidente Michel Temer chamou ali os ministros e os líderes para uma conversa e já está o sinal vermelho aceso no Palácio sobre o que era apenas um sussurro de que Michel Temer poderia não concluir o mandato até 2018. Ele está agora se precavendo, deve agora nomear um assessor direto no Congresso, que é o secretário-geral da presidência, né, que é o coordenador político e ministro no lugar do Geddel, e tentando ali se segurar, porque a situação não é boa, é, digamos, principalmente, porque a economia que salvaria a vida do governo Michel Temer não anda como se esperava, né. Trindade, essa questão da economia, eu recordo que na semana passada, o Hélio Gaspari fez uma coluna para a Folha de São Paulo, que me pareceu bem pontual a análise dele e perspicaz, que ele disse assim, ninguém pode reclamar da relação de Michel Temer com o Congresso, porque ele nunca prometeu que seria uma relação diferente da Dilma com o Congresso, mas se pode reclamar, e me parece que a população sente, a questão da economia, porque a equipe econômica, sim, foi escolha dele e não está trazendo resultado, né. Exatamente. E, olha, essa é a grande preocupação do governo. Ontem, durante as conversas com os líderes, o presidente Michel Temer falou claramente sobre a possibilidade de um novo pacote de medidas para amenizar a crise, e também, é claro, esse desgaste, o presidente já assumindo publicamente ações para reduzir os desgastes com relação à delação premiada. Agora, é que havia uma expectativa muito forte, né, no governo Temer, tanto que o Congresso apoia, inclusive, medidas consideradas amargas, inclusive essa redução de gastos que vai ingestar em vários orçamentos. Não é só o orçamento da União, mas os orçamentos também das estatais, né. Então, é uma situação muito complicada, e a economia é ligada diretamente à política, né. A gente vê aí que o cenário para 2018 nem foi iniciado, né. Exato, Trindade. E a questão, se já era difícil para o governo do Michel Temer, né, que conseguiu ali, a princípio, uma adesão, uma base no Congresso interessante para poder fazer esse governo transitório aí, desses dois anos, à frente do país, a crise política segue em frente e se agrava, inclusive, com as delações que vão revelando e trazendo à tona outras questões a serem confirmadas aí, e que gera um problema econômico que já se fazia no governo anterior também. Se o governo anterior não conseguia governar porque não tinha a base de sustentação ali no plenário, né, no Congresso, esse que começou até bem, com um apoio, com uma base forte ali, começa a se esmigalhar também em frente a essa crise que se agrava a cada dia, né. Exatamente. Todo mundo sabia como a política era feita, né. O que assusta é esse grau de detalhes, de como é que o Congresso Nacional foi dominado, qual é, em vez de pensar no que seria melhor para o país, que pensam que é melhor para uma empreiteira para ganhar dinheiro, ou seja, confirmando aquela história de que deputado e senador só pensou naquilo, né, no dinheiro. Tá legal. Trindade, obrigado pelas informações, bom trabalho para você, boa semana. É isso, vamos começar a semana.